Qual das opções mostra a forma correta de medir o comprimento do retângulo? Muito bem. Aqui temos este retângulo verde. Vejamos. Como é que foi medido? Temos um centímetro aqui, depois acrescentamos outro centímetro aqui. Como vemos aqui, duas réguas medem o retângulo lado a lado. Isto faz sentido. Podemos dizer que daqui até aqui, do princípio do retângulo até ao meio, temos um centímetro. Depois, até ao outro lado, até ao lado direito, é mais um centímetro. E assim, sabemos que este retângulo tem dois centímetros de comprimento. Tenha certeza que esta é a forma correta de medir o retângulo. Mas vamos confirmar que as outras duas não o medem corretamente. Neste caso, temos um centímetro e depois mais um centímetro. Porém, deixamos um intervalo entre as réguas. Não se pode deixar intervalos. Temos de medir esta distância e, reparem, a régua ultrapassa o lado direito do retângulo. Esta não é uma boa forma de medir. E neste caso, não medimos toda a extensão do retângulo. Aqui, a régua fica à quem? Há que medir todo o retângulo. Começa-se do lado esquerdo, como fizeram, mas é preciso ir até ao outro lado, sem deixar intervalos nem sobrepor as réguas. Portanto, esta também não está certa. Vamos continuar. Qual das opções mostra a forma correta de medir o comprimento da borracha? Neste caso... Bom, mais uma vez, passa-se aqui algo de estranho. Não percebe bem o quê, mas a régua não mede a totalidade da borracha. Portanto, não está medido como deve ser. E aqui diz... Duas réguas medem a borracha sobrepondo-se. Ah, já percebi. As réguas são transparentes, por isso conseguimos vê-las sobrepostas. Não é assim que se mede. Temos de as colocar lado a lado, sem deixar intervalos entre elas. Por outro lado, temos de medir até ao fim da borracha. Neste caso, é deixado o intervalo entre as réguas. E vão para lá do fim da borracha. Também não serve. Aqui não há sobreposição nem intervalo. As réguas estão mesmo lado a lado. Além disso, a medição começa no lado esquerdo, do retângulo, e vai até ao lado direito. Não ultrapassa nem fica aquém. Portanto, esta é a opção certa. Isto é mesmo divertido. Bom, este é interessante. Qual é o comprimento do chão do banco em metros? Temos aqui a imagem de um banco. Isto deve ser o dinheiro que lá está depositado. São notas e moedas bem grandes. Arrasta a régua para medir. Isto está em metros. Posso pegar na régua e pô-la... Lembrem-se, não queremos fazer isto. Isto estaria errado, porque temos de começar a medir mesmo no início do chão do banco. Pô-los assim. E podemos ver que o chão do banco mede... Quanto é isto? Como veem, a parte direita está mesmo encostada ao 4. Aos 4 metros. Quer dizer que o chão tem 4 metros de comprimento. Muito bem. Vamos fazer mais um. Qual é o comprimento do quintal da Maria em metros? Arrasta a régua para medir. Mais uma vez, não vamos fazer isto. Não podemos começar a medir antes ou depois da cerca. Temos de começar a medir onde a cerca começa. É aqui que a cerca começa, por isso devemos pôr a régua aqui. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece estar mesmo muito perto dos 8 metros. Vejamos. Parece estar mesmo muito perto dos 8 metros. Portanto, sim, o quintal mede 8 metros. Parece estar mesmo certo. Vou escrever aqui. 8. Muito bem. Vamos fazer mais um. Qual é o comprimento da bandeja de bolachas em centímetros? Quando dizem comprimento, referem-se à dimensão mais longa. Se tivermos largura e comprimento, a dimensão mais longa desta bandeja de bolachas é este lado. Não vamos medir este lado. Este lado não é o comprimento. Se não tivermos uma informação em contrário, o comprimento é a distância mais longa. Portanto, vamos medir. Vamos medir. Vamos medir. A ver se não perco a régua. Vamos medir. Vamos medir. O topo ou a base. E vemos que é... Recorde que não podem fazer isto. Assim, a régua está muito afastada para a esquerda. Nem isto, pois temos a régua demasiado desviada para a direita. Vamos encostá-la mesmo ao início da bandeja. Mesmo aqui. A régua não está à direita. E podemos ver que a bandeja de bolachas mede... Está mesmo perto dos 8 centímetros. 8 centímetros. E já está. E aí E aí E aí E aí